Boa noite irmãos, pode se assentar, Deus abençoe, também boa noite àqueles que estão através da internet, com certeza, muitos lugares estão acompanhando, menos hoje, né, que se fosse o pastor Samuel ia ter mais para escutar, mas como eu, vai ter menos hoje, né, mas, de todas as formas, é bom voltar aqui mais uma vez para esse momento de companheirismo, eu espero que a nossa amizade, que começou há muitos anos atrás, possa aumentar cada dia, a consideração, o respeito, o amor mútuo através desta mensagem, que só ela poderia fazer isso, mas voltar aqui sempre foi uma bênção, porque nós admiramos o trabalho do pastor Samuel, admiramos a sua forma de pregar, sua capacidade, habilidade, como temos um grande número de pregadores jovens, eu já estou na safra dos velhos, e ele vem na safra, mas, não, não, cabelo branco não significa muita coisa, não, ele está mostrando os cabelos brancos dele, mas ele é bem mais jovem do que eu, há alguns anos, mas uma boa safra de pregadores jovens que estão realmente sustentando esta liderança da palavra, e eu creio que isso foi um trabalho que foi feito aqui, mesmo em Criciúma, através do velho pastor Boldão, que nós conhecemos, tivemos um encontro de pastores aqui, há muitos, muitos anos atrás, e eu creio que o que nós estamos vendo hoje, nada mais é do que aquela semeadura, ele era um homem de muita oração, e aquelas orações, aquela semeadura, hoje nós podemos ver aqui o resultado de todo o trabalho, de todo esforço, se ele puder olhar para baixo, e ver vocês aqui, eu creio que ele ficaria muito feliz, eu tenho pensado no irmão Brana, se ele não fosse um profeta, se ele não fosse um homem de visão, ele teria desanimado, um homem que pegou mil e quase mil e duzentos sermões, ele não viu a sua igreja, apenas um grupinho, no tabernáculo Brana, de poucos irmãos, pregou por todo o mundo, e quando ele partiu, ele não tinha mais do que 300 pessoas na igreja, mas se ele pudesse olhar para baixo hoje, ver o resultado da sua mensagem, nos cinco continentes, em toda a terra, eu creio que ele ficaria muito feliz, então esses que um dia partiram antes do que nós, e quando tiver o privilégio de abraçar todos nós, todos vocês, como esses veteranos aqui da igreja que se foram, eu creio que será uma alegria muito incomparável, né, saber o resultado, eu creio que é um grande privilégio ter um filho ministro, isso aqui não é hereditário, nós não trabalhamos com, nessa, na casa de ministério, não é uma coisa hereditária, não vem de pai para filho, não, mas qualquer pai que tem um filho, que dar continuidade à obra, ao trabalho, que prega o evangelho, eu creio que é realmente muito compensador, gratificante, olhar para um dos seus, pregando a palavra de Deus, que nós alegramos quando um de nossos filhos passa num concurso, tem um bom salário, mas o profeta diz que o lugar mais alto que um homem pode alcançar na terra, o lugar de mais honra é quando ele prega a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele é tomado como duplicada honra, então, nós estamos muito felizes com todo esse trabalho que esse ministério tem trazido, e o irmão Samuel tem sido esse guerreiro, um dos que enfrentou as primeiras batalhas, quando creu, quando viu essa mensagem, quando viu essa verdade, isso lhe rendeu também muitas cicatrizes, rendeu também muitos problemas, alcançou muitos inimigos também, e também alcançou muitos amigos que não tinha, né? Alguns foram preservados, outros se foram, mas nós não estamos aqui para ver os resultados nossos, estamos aqui para cumprir uma missão que Deus deu a cada um de nós. Eu estava ministrando o batismo para um irmão há poucos dias, um senhor que veio para a mensagem, e estava dizendo para ele assim, nós somos os trabalhadores, nós somos os cuidadores da seara de Deus, vocês não são nós, vocês são propriedade de Deus. E sempre quando você tem algo nas mãos que não é seu, a responsabilidade sempre é maior. Então, por saber que esta é a propriedade de Jesus, leva qualquer verdadeiro pregador a um temor muito grande, pois se uma dessas almas pecarem, ou saírem, perderem os céus por causa de nós, o julgamento é muito grande, porque temos que prestar conta de tudo aquilo que nós pregamos. Então, é uma responsabilidade. E Paulo disse, eu não tenho deixado de vos dar todo o conselho de Deus. Se alguém se perde, que não seja por falta de conselho. E ser fiel à palavra, ser fiel à mensagem, com certeza nós estamos gloriando também uma oposição muito grande do inimigo. E também podemos correr o risco de chegar ao final da carreira com muitos poucos, porque o nosso objetivo é cumprir uma função, anunciar, pregar e preparar um pouco para apresentar para o Senhor Jesus como a virgem pura, disse Paulo. Então, essa responsabilidade realmente ela desgasta desgasta qualquer homem verdadeiro, qualquer homem que se preza pela palavra, se preza pelo povo, qualquer homem que se interessa pelo bem-estar da sua igreja, exige dele muito mais. Se é para levar a coisa apenas por ir, está tudo bem, mas se ele quer realmente a coisa como deveria ser, o sacrifício é muito maior. Então, eu estava dizendo para esse irmão, olha, Jesus não precisa de dinheiro, até ele nem carregava a bolsa de dinheiro quando estava aqui, ele não preocupava com dinheiro, ele sabia que de alguma forma o pai, na hora da necessidade, sabia como suprir a necessidade. Agora, os trabalhadores, os lavradores que cuidam da lavoura dele precisam, por isso que você paga dízimo. Então, cabe a mim de estirar todo o carrapicho, todo o pulgão, todo o gafanhoto que encostar perto de você, vou ter que arrancar. Custo o que custar, porque eu estou sendo pago para cuidar da lavoura dele. Jesus não precisa de dízimo, você já viu alguma vez Jesus precisando de dízimo? Não, Senhor. Mas aqueles homens nos quais ele contratou, e como ele é fiel, ele não contrataria ninguém se ele não pagasse. E como ele é fiel, então ele vai pagar os seus obreiros para cuidar da lavoura dele. Agora, a lavoura é dele, não é a nossa. Então, para que nós possamos cuidar dessa lavoura, nós temos que conhecer também o manual que ele deixou para essa lavoura, como adubá-la, como pulverizá-la, como arrancar o íncio que vai ali, ele deixou tudo para nós. E nós precisamos, então, estudar essas coisas para saber o quê? Aplicar. Saber como levar esse povo a esse estado no qual Jesus possa dizer, subi aqui, bendito de meu pai, porque alguém preparou, alguém lhe preparou para estar lá. Então, eu estava dizendo para o Moisés Maia hoje, conversando na estrada, ali na casa da irmã, um bom médico, ele não está preocupado somente no momento, ele está preocupado com o seu futuro. Ele quer diagnosticar a sua doença com antecedência, justamente para que você não morra. Então, se ele é um bom médico, ele usará de todo o conhecimento científico, ele estudará, usará todos os métodos para que ele possa diagnosticar em você algo que iria lhe prejudicar daqui a alguns anos. O pastor não pode estar olhando para a igreja somente no presente. Ele tem que olhar para a igreja pensando o que será o futuro. Se o velho irmão Roldão não tivesse cuidado da família, onde estaria o filho dele hoje? Onde estaria o pregador hoje? Teve que haver um cuidado lá atrás de uma criação, de um ensinamento, de uma ordem de Deus, para que no futuro, quem sabe, 30 anos depois ou 20 anos depois, vermos o resultado daquilo que nós cuidamos. Porque, apesar de estarmos vivendo na iminência do rapto, não sabemos ainda quanto tempo passaremos na Terra. Então, temos que trabalhar, temos que procurar ensinar as pessoas, sempre pensando no dia de amanhã. Isso vai o quê? Tempo. Se um bom médico faz isso, você sabe que o grande cientista Oswaldo Cruz, aqui no Brasil, que foi um dos, até onde eu sei, foi um dos que descobriu, erradicou a febre amarela na época, e tanta morte nesse país e no mundo, ele gastou a vida inteira para descobrir uma vacina que livrasse o povo da morte prematura. Ele gastou toda a sua vida. Aquele que inventou a vacina Saving, para a paralisia infantil, ele gastou a vida, ele abandonou muitos privilégios. Para quê? Para salvar vidas. E quantas milhões de pessoas foram salvas da paralisia através da dedicação de um homem? Não é verdade? Esses homens, eles vão ter realmente o seu lugar. Agora, o que adiantaria gastar toda a vida e se não há aquele que se preocuparia em tomar a vacina? Agora, cabe ao resultado da obediência daquilo que você ouve. Eu vi um jovem paralítico, por exemplo, com paralisia, ele nunca vai caminhar nessa terra, não ser através de um milagre. Mas sabe por quê? Porque o pai não deu ouvido a um conceito médico de vacinar seus filhos, como alguns religiosos, não tomam vacina, não tomam compromisso, porque são crentes. Nós somos crentes, mas somos humanos. E dentro dessa dimensão humana, nós precisamos nos cuidar com os ensinamentos que nós temos ouvido. Eu preciso de um pastor, mas eu também preciso de um médico, ou não preciso de um médico. Eu preciso de um médico também. E quando nós entendemos a nossa condição e temos uma liderança que se preocupa com o nosso futuro, então, naturalmente, nós vamos ter um bom resultado mais tarde. Se essas jovenzinhas de hoje não viveram uma vida limpa, uma vida correta, um lar santificado, uma igreja que preza pela sã doutrina, que ensina a verdade, para que haja bons casamentos, para que haja boas famílias, onde estariam os pregadores do amanhã? Onde estariam os nossos diáconos do amanhã? Nossa preocupação não é somente o presente. A nossa preocupação é lhe favorecer. Porque se um homem pôde entregar a vida para salvar vidas humanas, que no máximo iria viver 100 anos, quem sabe pouco chegaria a 100 anos, livre da paralisia, e um homem que está trabalhando dia e noite para livrar você da morte eterna, livrar você de morrer eternamente, de dar você vida eterna. Veja quão importante, muito mais importante é a pregação do evangelho, porque estamos cuidando de um povo para lhe dar vida eterna. Não é temporário. Se um homem amou tanto a vida natural, de dar sua vida para salvar o homem natural, imagina um verdadeiro pastor, o que ele não faria para salvar a sua vida da maldição, da condenação eterna. Por isso, tanto é que o Mombrana, quando esteve na sexta dimensão e voltou, eu disse, agora eu nunca mais serei o mesmo homem que eu fui, e eu lutarei dia e noite para colocar no céu e tirar do inferno todos quantos eu puder. Porque seja meu maior inimigo, eu lutarei para colocar no céu. Essa deve ser a experiência de cada um de nós, saber que nós estamos trabalhando para a vida eterna. Então, quando se vê esse esforço, esse trabalho, Então, nós vemos esses guerreiros no campo de batalha, porque enfrentaram muita dificuldade. Mas é preferível morrer no campo de batalha, cumprindo a sua missão, do que ser mole e não estar ali em combate. Então, vamos, se temos que morrer, vamos morrer em combate. Vamos morrer em luta. Um verdadeiro homem que ele preza por isso. Eu creio que foi Urias, depois de tantos dias fora de casa, e Davi tentando que ele voltasse para a sua casa, para estar com a sua esposa, com a sua família. Sabe o que ele disse? Eu não posso. Como que eu deixarei meus colegas, como deixarei meus amigos ali em luta, na frente da batalha, e eu simplesmente vou ter um pouco de descanso? Não, eu não vou, eu não vou dormir. Eu tenho que voltar para o meu posto de dever. E assim é cada verdadeiro guerreiro, filho e filha de Deus. Você não fica em paz se você vê alguém em problema, alguém em dificuldade. Você se põe a orar. E quando você se põe a orar com o sentimento real de intercessão, quando o Espírito Santo está na sua alma, aí nós vamos ver os resultados daquilo ali. Nós vamos ver o resultado da presença de Deus respondendo a nossa oração. Então, nós vamos por sentimento, porque nós somos um povo que cada um depende do outro. Nós precisamos de todos e todos precisam de nós. Nós somos uma família e precisamos dar as mãos uns aos outros. E estamos aqui como amigo, como companheiro, dando a mão ao nosso irmão, nessa hora passando por essa fase de enfermidade. Eu creio de todo o meu coração que nosso Deus, Ele é curador, Ele ressuscita morto, Ele transforma a vida, Ele tira a pessoa da sarjeta, do pecado, Ele tira até do inferno, se for necessário. Porque o irmão Brana estava chegando lá no fundo do inferno, quando Ele tirou Ele de lá. Ele estava indo, com 14 anos de idade, Ele estava chegando lá no inferno, mas lá do inferno, Deus disse, você não vai bater lá embaixo, eu vou te tirar antes de chegar lá. Ele só escutou o ruído e viu que estava, mas Deus arrancou Ele para trás, e Ele ainda pregou muitos anos para nós, não é verdade? Porque Deus tem um plano em cada um de nós, amém? Mas esperamos sempre que Ele tenha saúde, e nós precisamos de combatentes, que Ele tenha essa força, porque nós estamos vivendo uma hora de muita emergência, nós precisamos desses soldados combatentes, não é? Que Deus nos ajude, estaremos sempre orando por eles e por vocês também. Bem, a irmã Juliana está ali, não é, irmã Juliana? E o Zulfo não está, não é? Está trabalhando, Deus te abençoe. É lá de Cordilira Alto, de vez em quando nós vamos lá, ali dar assistência para eles ali, que Deus te abençoe. E, na verdade, era para, por uma casa, nós temos nesse mês cinco domingos, e quando tem cinco domingos, eu tenho um que eu posso negociar ele, não é? Ainda bem que tem poucos por ano, não é? Mas no mês de maio, esse maio tem cinco domingos, aí dá para negociar. Aí liguei para ele, desejando vir a Criciúma, mas ele é muito esperto, já tinha negociado para ir a Porto Alegre, a Canoas também, não é? Por isso nós estamos aqui, agradeço o irmão Ismael, que bondosamente veio nos trazer com a sua esposa, nos acompanhou estar aqui, e aqueles que nos recepcionaram no caminho, a Juremi nos deu o almoço também, e vocês aqui que estão nos recebendo, apesar de que faz cinco anos que nós viemos aqui, mas não é falta de amizade, somos amigos, o dia que ele precisa, e o dia que eu preciso, é só ligar, que nós estamos sempre presentes para fazer o que nós pudermos fazer, não é? Porque eles que é amigo, é aqueles que fica quando todos se vão, não é? Mas, realmente, nós temos provado que somos amigos, porque em algumas batalhas nós estivemos juntos, e nessa nós estamos também, amém? Eu não tenho na minha igreja escola dominical, já tem só o culto da noite, nós temos o culto começando às cinco horas da tarde, estava ouvindo agora há pouco a reunião ali, e a gente aproveita para conversar com a igreja. Eu não tenho muito o que pregar para a igreja de Criciúma, pode ter certeza disso, o que eu vou pregar, além do que o pastor Samuel já tem pregado, o que nós vamos falar? Agora, quem sabe, lembrar alguma coisa que vocês já ouviram, dar algum testemunho, alguma coisa de Deus vai nos ajudar, com certeza. Mas não temos nada novo ou especial que viria a fazer diferença naquilo que vocês realmente têm ouvido. Graças a Deus, nós estamos no mesmo espírito, e da mesma dispensa que ele está pegando, eu também estou pegando, no mesmo depósito que ele tem trazido o alimento, eu também estou trazendo esse alimento. Então, eu creio que o que eu vou ministrar nessa noite, não vai fazer mal para você que você já está acostumado a comer. É o mesmo pão, apenas um fica mais dourado um pouco, um pouquinho mais claro, mas é a mesma massa. Amém? Deus nos ajude. Vamos ficar em pé para lermos as Escrituras. Eu peguei aqui São Mateus, o capítulo 12 de São Mateus, capítulo 12 de São Mateus, versículo 42. Jesus fez menção dessa mulher, e eu quero falar um pouquinho sobre ela, a rainha de Sabá, a rainha do Sul, que está em São Mateus 12, 40 e 2. Eu creio que é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos ler, então. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Vamos inclinar nossas cabeças? Nosso querido e precioso Pai, estamos muito felizes por voltarmos a este santuário, apertar a mão de nosso irmão ministro, da sua família, do seu povo, desses cooperadores músicos, e podermos participar de um momento de gratidão, de um momento onde o Espírito traz uma atmosfera agradável de adoração a Deus. Ao entrar por este santuário, nós temos os nossos corações quebrantados por ver a obra que o Senhor tem feito ao redor do mundo. e por isso, Pai, não tem como nós inclinar a cabeça sem lembrar de um profeta que o Senhor nos enviou, de uma mensagem que o Senhor trouxe através desse servo, sem ela eu não passaria de um denom nacional, eu não passaria, quem sabe, de um espírito religioso em algum lugar, tentando fazer o meu melhor para Deus. mas através dela nós aprendemos que tudo o que temos não provém de nós mesmos. Esse foi o canal que o Senhor usou para falar aos teus filhos nesta última geração, nesse último tempo, quando o tempo não será mais. Como somos gratos pelo Senhor ter se lembrado de nós. Nós nunca lembramos do Senhor, por mais que pensávamos que nós buscavamos o Senhor e que orávamos, aprendemos que o homem não busca Deus, mas Deus busca o homem. E como é bom, Pai, porque se eu fosse buscar, eu diria como Jó, se eu conhecesse a sua casa, eu iria, bateria na sua porta, eu queria entrar e falar com ele, então nunca a encontraria. Mas como é o Senhor que busca o homem, o Senhor sabe onde tu tens colocado a tua semente ao redor do mundo, e o Senhor tem chegado a cada um de nós, seja um jovem, adolescente, ancião, seja quem for, o Senhor sabia onde estava e fez nós encontrarmos o Senhor como salvador e hoje estamos aqui salvos. Podemos ter muitos problemas, podemos ter muitas enfermidades, podemos ter muitas dificuldades, mas uma coisa nós sabemos é que somos salvos. Isso é a garantia daquilo que o Senhor realizou por nós. e o Mambrana disse aquele que o Senhor tem salvado, o Senhor nunca mais joga fora, porque o Senhor disse ninguém arrebatará de minhas mãos. Senhor, nesta noite eu estou falando ao teu povo, eu não tenho, Senhor, a capacidade, a gramática, a linguagem que poderia dizer, que poderia trazer ao teu povo, a tua noiva, a tua esposa, o que eu poderia dizer, mas tu, Pai, pode tomar esta plataforma, o Senhor pode usar meus lábios para falar. Eu quero apenas sair do caminho e pedir que o Senhor fale a esta audiência visível e invisível, abençoando esses corações. Senhor, como é bom saber que nós estamos unidos em uma fé, unidos em um só Senhor, unidos em uma palavra. Isso nos dá a liberdade, Senhor, de compartilharmos das alegrias que o Senhor tem dado para nós, de saber que nós somos parte um do outro e nós não seríamos completos se nós não estivéssemos aqui como um corpo só. Portanto, nesta noite, Pai, todos que aqui entraram, se entrou algum pecador, encontre nesse altar a forma que o Senhor estabeleceu para que seus pecados sejam perdoados. Se entrou alguém aqui na esperança de ser curado, antes de deixar essa porta, Pai, o Senhor uma vez prometeu que aqueles que viriam ao Senhor, o Senhor faria algo por eles, o Senhor curaria, o Senhor daria descanso, o Senhor daria vitória, Pai. E eles vieram aqui esta noite não para ver um ministro, eles vieram aqui porque a palavra será ministrada e a palavra carrega em si toda a cura, toda a libertação, todo o batismo do Espírito Santo. Então, permite que a Tua palavra nesta noite faça diferença no nosso meio. Não olhe para mim, Senhor, olhe para essas almas preciosas. Algumas e tantas delas levantam pelas madrugadas para orar, jejuam o Senhor, outras levando para ler a Bíblia, outros levantam o Senhor para estar ali na Tua presença e clamando por alguém, os ministérios sendo abençoados pela oração dos santos e eles, Senhor, gastaram tempo para vir aqui, deixaram alguma coisa para vir à Tua casa. Senhor, não deixe voltar doente, não deixe voltar triste, não deixe voltar abatido, não deixe voltar desanimado, Senhor, mas todos que entraram tomem a sua porção como abelha recolhe das flores o seu néctar, o seu pólen que leva de volta para as suas casas, possa o Senhor nesta noite fazer com cada um dos Teus filhos voltem abençoados e regozijantes pelo caminho de volta, pois creio, Pai, que nós viemos aqui por esse propósito, receber a bênção do Senhor. Nós pedimos, Pai, nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podês assentar, irmãos? nós vamos tentar mostrar alguma coisa aqui, lembrar a vocês de algumas coisas que vocês têm ouvido. irmão Brana disse na mensagem tentando fazer um serviço para Deus, ele diz assim, agora, ele revela essas coisas por sua presciência àqueles que ele ordenou para essas coisas. A revelação não é um trabalho do homem, a revelação é um trabalho do próprio Deus. se algo que ficou sobre a autoridade de Deus foi a revelação, pois a Bíblia diz que ele revela, o filho revela, revela a quem ele quer revelar. Então, não é algo que um pai pode dar para um filho ou uma mãe ou e assim por diante, é algo diretamente de Deus. Então, seja feliz se você foi revelado, porque isso não veio de outras mãos a não ser das próprias mãos do Senhor Jesus Cristo. Do contrário, eles não veem isso, encontrando-se bem ali, olhando diretamente para isto e não consegue vê-lo. Você sabia que esta nuvem ficou aproximadamente por dois anos sem que ninguém soubesse realmente o que realmente era? O profeta falou dela, mas ele não tinha visto ela da forma como deveria, foi dois anos. Você sabia que não foi a inteligência do irmão Brano que disse o que é ela? Se o próprio profeta de Deus, para entender o propósito de Deus através desta foto, dependeu do anjo vir nele e dizer para ele vire a foto, se esse mesmo anjo não vier individualmente a cada um de nós e mandar virar esta foto, nós não veríamos também. Se nós estamos aqui com essa convicção do que isto é, do que isto representa, é porque nós tivemos a mesma experiência que o profeta teve da presença desse anjo mandando nós olhar da maneira correta. Então, eu já sou abençoado nesta noite, porque no meio de milhares de seguidores ele mandou eu olhar da maneira correta. e a partir de então ela não é mistério mais, ela foi revelada para nós e a partir de então você não se aparta dela mais, porque as pessoas acham que foi Moisés que tirou o povo da terra do Egito e levou a terra prometida, nunca foi Moisés, Moisés nunca fez nada, tudo quem fez foi Cristo, através de Moisés, não é verdade? E quem está fazendo a obra hoje é Cristo, a honra é de Jesus Cristo, se existe uma igreja ordenada, não se deve ao Samuel Nascimento, ao Raimundo, ao Pedro, não Senhor, tudo que nós temos aqui de bom, tem que ter vindo somente de uma fonte, esta é do Senhor Jesus Cristo, que o irmão Brana ensinou isso para nós, eles tinham o verdadeiro dom de Deus, é o dom que te ensina a sair do caminho, para que Jesus possa aparecer, então nós aprendemos que não somos nós, é o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Quanto já viram aquela pintura de uma vaca em arbusto, para a qual se tem de olhar e olhar? Vocês já viram? Ou, vira a pintura de Cristo em um arbusto, ou no céu, ou nuvens? Veja, esse pintor tem isso disposto de tal maneira que se tem de olhar para ela exatamente de uma certa maneira, bem, então quando você a enxerga uma vez, já não consegue ver nada mais a não ser isto, o importante é ver a primeira vez, por isso que eles têm que tirar ela da frente deles, porque se o povo continuar olhando, irmão, olha o poder, Deus não fez isso por acaso, o próprio Jacó, com a sua esperteza, descobriu que para fazer as ovelhas parirem listadas, ele colocou umas ramas listadas na água, pela vista, ele descobriu um segredo da multiplicação, ele descobriu um segredo que trouxe a ele riqueza, qual que era? Se o próprio gado, o animal irracional, olhando para uma coisa salpicada, influenciava na geração dos filhos, você imagina você olhando a presença de Deus da maneira correta, o que isso não vai influenciar a sua própria vida, não é verdade? É por isso que isso tem que ser combatido pela oposição, porque isso é o resultado, isso vai trazer o resultado da maneira como você está olhando, quem revelou aquele segredo para Jacó irmão? Encontre na Bíblia, onde é que ele estudou, qual é o livro que ele estudou, não havia possibilidade nenhuma de estudar qualquer coisa, foi uma revelação que ele teve, ele olhou, se eu fizer assim vai funcionar, essa revelação Deus está dando para nós também, uma revelação de que quando nós olhamos a palavra como ela é e Deus a revela, nós vamos produzir os frutos dessa palavra, então ele disse, olha, toda vez que você olha, ali está, quanto já viram essas pinturas? Bem, certamente que vocês, vocês viram, irmão Brana, falando, depois que nós conseguimos ver, nós não vamos esquecer mais, graças a Deus por isso, amém? Eu não vou nunca mais ser o mesmo depois que nós enxergamos esta verdade, eu quero trazer uma lembrança aqui sobre a rainha de Sabá, tem tantas pregações sobre ela, irmão Brana fala em muitas mensagens sobre ela, mas eu queria tirar uma lição dessa rainha de Sabá para nós nesta noite, eu já li uma vez, isso foi muito abençoado, e eu creio que nesta noite nós vamos ser abençoados também, então, eu gostaria que você prestasse bem a atenção que Salomão foi o homem mais sábio que existiu, o reinado de Salomão é tido como milênio, não é verdade? por quê? Porque ele reinou por 40 anos e depois o próprio Salomão se apostatou e aí houve uma terrível consequência daquilo que ele fez, nós vamos ler aqui, mas a obra de Salomão, o trabalho, a igreja de Salomão começou a ser reconhecida em todo o mundo, a ponto que todas as pessoas que passavam ali e que caminhavam por outros lugares levavam o testemunho daquilo que estava acontecendo ali, então, não é um homem, é um povo, não é apenas um Salomão, mas é aqueles que estavam ao lado de Salomão, a igreja, o povo em si, é que estava numa harmonia tão grande, uma sincronização tão grande, que as pessoas não conseguiam esquecer o que eles viam quando iam ali, para mostrar que nós como igreja, nós estamos evangelizando as pessoas quando elas vêm no nosso meio e encontram entre nós um amor, uma unidade, um companheirismo, algo inexplicável por qualquer tipo de pregação, quando eles vão a algum lugar, eles vão contar o que eles encontraram ali, então a igreja tem que aprender que a nossa atitude numa cidade, a nossa atitude em um país, a nossa atitude em uma região, é o que vai fazer a diferença para as demais regiões, porque eles estão procurando entender como que isso funciona assim, isso não é habilidade do homem, não era habilidade de Salomão, porque ele é o tipo de Cristo, mas era algo mais do que Salomão, era um Deus trazendo através de um dom de sabedoria, uma unidade no povo, você sabe que uma igreja dividida, ela é uma perdedora, mas uma igreja unida, ela é vencedora? E o diabo sabe que esta unidade enfraqueceria o seu poder, então o trabalho de Satanás é justamente trazer entre esse povo algo para separá-los, porque que nós enfrentamos maiores problemas com as famílias hoje, porque se há uma família unida, se há uma família que está sincronizada uns com os outros, eles têm muito mais poder para vencer, então essa sabedoria de Salomão levou não somente uma cidade, Jerusalém, mas levou uma nação inteira a viver numa harmonia tão grande que todos os mercadores que passavam ali, admiravam aquilo que estava acontecendo, e aqui está um maior que é Salomão, então se esse maior que é Salomão está aqui conosco, nós temos que ter uma igreja modelo, nós temos que ter hinos modelos, nós temos que ter vidas que são modelos, nós temos que ter um comportamento modelo, nós temos que ter uma atitude para com Deus modelo, e todas as pessoas possam vir e ver que há algo além do que o homem poderia fazer, há uma obra que é Deus que faz, que nós podemos ser muito bons para os nossos irmãos, mas Jesus foi tão bom, mais do que bom, que o próprio adversário Pilato disse, eu não vejo defeito nenhum nesse homem, perguntasse para Pedro não viria defeito, perguntasse para Maria não viria defeito, porque somos irmãos, mas quem tem que dar testemunho de nós é o próprio diabo, é Satanás, é Satanás, porque quando Deus desafiou ele contra a Jó, ele disse, tem visto meu servo Jó? Ele disse, sim, eu tenho visto ele, então ele estava vendo, e ele sabia que aquilo que Deus havia dito era verdade, então a igreja, na sabedoria de Deus, esse que é maior do que Salomão, não é o que nós estamos pregando hoje, que nós não estamos usando apenas uma escritura do dia de Jesus, nós estamos usando a escritura que o irmão Brana usou para mostrar que esse maior do que Salomão estava aqui conosco, não era o irmão Brana, e se fosse o irmão Brana nós estava perdidos, não, é o que estava de trás daquela capa, é que agora continua trabalhando aqui conosco, amém, vocês conhecem essa escritura, mas eu vou ler aqui, porque isso aqui é base para a doutrina, para muita gente que quer doutrina, sei que o Moçamaior já leu isso aqui, agora, ele prometeu isso de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia, e o de Sodoma e Gomorra, e Elias não foi, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias, não era Elias, quem parou o sol, nenhum homem para o sol, mas quando o homem sai do caminho e entrega o seu tabernáculo, entrega o seu corpo para Deus, esse homem abre o mar vermelho, esse homem para o sol, sim senhor, esse homem faz sair água da rocha, esse homem faz descer maná do céu, é Deus tendo preeminência na vida do homem, então é Cristo verdadeiramente, então não é William Brana, é Cristo, era Cristo nele, agora é Cristo aonde? No seu povo, se um homem chamado William Brana, que deu lugar ao Espírito Santo, aterrorizou o inferno no mundo inteiro, aonde ele ia, ele ao invés do piloto guiar um avião, era ele que guiava o avião, porque naquela cidade foi ele que fez o avião descer, porque ele estava lá em cima, o avião teve que descer lá embaixo, porque uma mulher precisava de um auxílio, de uma oração especial, Deus, Deus mudando a própria lei, jamais, os terroristas poderiam derrubar um avião, o homem de Deus não precisa derrubar um avião para mostrar que ele tem poder, ele faz o avião baixar, ele faz o avião baixar para cumprir o propósito de Deus, porque não era um homem, era Deus no homem, é Deus na igreja, nós temos, nós temos que tomar a posição de ser Cristo em nós, esse homem aterrorizou Satanás, ele ia na África, ele fazia uma devasta, ele ia na Índia, desafiava todos os bruxos e feiticeiros que havia, você acha que esse homem não está aqui nesta noite? Quantos feiticeiros nós temos vencido para chegar aqui nesta noite? Quanto espírito feitiçaria, porque a denominação filha da igreja romana nada mais é do que feitiçaria, e quanto desses demônios nós temos vencido, estamos aqui de pé para louvar e bem dizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, se um homem aterrorizou o mundo, imagina, irmão, o seu bairro, não precisa nem de dois, um em cada bairro, um em cada cidade, irmão, ele deixa todo mundo louco, perturbado, porque agora é Deus num povo, é Deus em um povo, a pior coisa que Satanás fez ou tentou fazer foi matar Jesus, porque todo o poder estava dentro dele, e daquele poder ali aonde ele ia, os demônios dos gadarendos saiam, ele caminhava por cima da água, era só ele, mas Pedro tentou e afundou, o outro tentava expulsar demônio, não conseguia, era só ele que tinha, mas quando ele morreu no calvário, e aquele corpo foi ferido no calvário, quando entrou aquela espada no calvário, que saiu aquele espírito que estava nele, ele tinha dentro daquele espírito uma porção milhões e milhões e milhões de vezes maior para liberar sobre a igreja para aquele Pedro que não expulsou demônio e para o aposento alto e sair agora trazendo um terror nas redondezas a ponto que os adversários iocala, não fale desse nome de Jesus, não perturbe a cidade, ele se mais vale obedecer a Deus do que o homem, e ali o próprio, aquele próprio rei caiu comido de bicho, mas esse poder estava só sobre Jesus antes, esse poder estava só sobre Jesus, mas Jesus nunca quis fazer nada sozinho, tudo que Jesus quer é para compartilhar com a sua esposa, com o seu povo, com os seus filhos, com os seus eleitos, ele não quer a glória para si, tanto é que ele disse, olha, obras maiores que essa vocês farão porque eu vou para o pai, eu as palavras, a parte maior e melhor eu vou deixar para vocês, eu faço o menor, eu quero que vocês apareçam daqui para frente, é ele cedendo o seu lugar para mim e para você, irmão, ele cedeu o trono para que você pudesse sentar no seu trono, ele conquistou para que você estivesse lá com ele, repartindo o que ele é, Cristo em nós, essa esperança da glória, quem é que está aterrorizando o Brasil hoje? É o Malafaia? Não, esse aí já está tudo na aliança lá, isso aí é tudo, isso aí é novela, sabe o que é novela? Tudo mentira, tudo mentira, o diabo faz tudo isso, um combatendo o outro, lá, mentira, novela, no final, está tudo com a marca da besta, lá no final da novela, vai aparecer todos eles lá, sendo parte do mesmo time, da mesma novela, fazendo as mesmas coisas, mas tem um povinho do lado de fora, há um povinho do lado de fora que não pertence a essa novela que eles estão fazendo, e lá no final da nossa história, aonde começou Paulo, aonde veio Irineu, Martinho, Columbo, Lutero, Wesley, no final da história, você vai ver quem é, quem é que está ao lado dele naquele dia, porque não somos nós, é Cristo em nós, então hoje, a igreja, o povo tem que olhar para nós, e Deus tem que olhar, tem visto o meu povinho lá em Criciúma? O diabo, sim, eu tenho visto, olha, aquele é o meu povo, e eles vêm, e quando olha, e quando vê a forma como se canta, a forma como se adora, o respeito, aonde tem um lugar que respeita mais a presença de Deus do que aqui, irmão? é modelo, não existe mais lá fora, mas o eleito de Deus, que anda buscando, farejando as coisas corretas, seja ele em qualquer denominação, Deus fará ele escutar um alarido, e esse alarido vai trazer esta vida, esta alma a um lugar, aonde ele possa entrar, e dizer, agora encontrei a minha casa, encontrei o meu irmão, encontrei a minha irmã, porque quando vem um visitante, você vai lá e abraça ele, aperta a sua mão, e dá boas-vindas para ele, seja ele moreno, amarelo, negro, branco, pobre, rico, você não, você, aqui terminou, o nosso nível social do mundo, terminou, quando Jesus entrou no seu coração, nós passamos a ser de um nível só, nós subimos uma escada, nós estamos em um lugar mais alto, nós estamos em um lugar, porque agora estamos no todo mesmo nível, nós lavamos os pés uns dos outros, eles não podem lavar, porque uns são maiores que o outro, mas nós lavamos os pés uns aos outros, para mostrar que nós somos iguais, então, quando eles são atraídos, e encontram isso, irmão, eles voltam e dizem, olha, pode que eu não esteja lá, mas eu nunca vi um povo igual a esse, igual Pilato, falam, gente, eu não vejo nada nesse homem, para matar ele, mas ele não podia crer, mas ele tinha que dizer a verdade, Jesus foi aferido, pelo seu maior inimigo, disse, não vejo defeito nele, onde é que ele está hoje, escondido no seu coração? a glória a Deus, 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 então, ele disse, olha, foi o Espírito de Deus em Elias, Elias era só um homem, agora, temos tido Elias, e capa de Elias, e manto de Elias, e tudo de Elias, mas o Elias, desse dia, é o Senhor Jesus Cristo, amém, a Senhora Jesus Cristo, se você soubesse quem você é mesmo, ele próprio está dizendo, quem que é ele, desse dia agora? É, é o Senhor Jesus Cristo, porque sempre foi ele, Paulo disse, porque Moisés, rejeitou a glória do Egito, pelo vituperio de Cristo, Cristo já estava lá, ele já estava lá no princípio, tudo foi Cristo, amém, tudo foi Cristo, e ele está aqui nesta noite, para mostrar que continua sendo ele, mas Salomão, esse grande homem, com grande sabedoria, ele conseguiu levar um povo, e espalhar a fama, por todo o mundo, até que chegou, em Sabá, e chegando ali, essa mulher então, diz assim, e ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, o que é que estava acontecendo lá? é que ela viu falar, como o nome do Senhor, era tratado lá em Jerusalém, ela se interessou, irmão, nós temos que ser, sal para o mundo, você tem que ganhar a sua família, mas sabe como é que ganha? Sendo sal para eles, para que você possa conquistá-los, se nós evangelizássemos, como Jesus evangelizou, Jesus não evangelizou, o mundo do seu dia, pregando contra o sábado, que era realmente, o que os fariseus, os que os fariseus entendiam, Jesus não evangelizou, os sábios seus ali, porque um não cria a ressurreição, o outro não cria anjo, Jesus disse, eu vou pregar aqui a anjo, eu vou pregar aqui a ressurreição, que eu quero ganhar aqueles, que estão ali dentro, preciso ser esclarecido, eu vou pregar, não, ele não fez isso, ele viveu uma vida, de tal maneira, tão impregnada por Deus, que aquele jovem rico, olhou para ele, uma única vez, sem ouvir um sermão, sem ouvir, está num culto de Jesus, mas quando olhou para ele, ele disse, esse moço tem algo, que eu não tenho, irmão, teu irmão, tua irmã, teu pai, nós temos que mostrar uma vida, uma convivência com Cristo, que quando eles olharem para você, ele disse, eu não tenho o que esse rapaz tem, porque a conversão a Cristo, não é um espírito religioso, não senhor, a conversão a Cristo, é um farol, que Deus faz desprender, na vida de um homem, e aonde ele vai, todos tem que ver, esse fogo caminhando ali, essa vida exposta, caminhando ali, quando, quando isso acontece, as pessoas começam a ter desejo de vir, agora, se vem na igreja, não encontra, eu não quero, eu não estou fazendo isso, para desacreditar, irmão, mas eu estive no Tabernáculo Brana, em 2013, tivemos uma reunião de manhã, tinha lá umas cento e poucas pessoas, aproximadamente, e nós participamos do culto, terminou o culto, nós não tivemos um aperto de mão, de nenhum membro do Tabernáculo Brana, nem sequer apresentando nós, que era estrangeiro, eu não creio que essa é a igreja, que o irmão Brana tinha, não quero nem desfazer, eu quero mostrar, que não é o Tabernáculo Brana, que vai para o céu, é o Tabernáculo, do Senhor Jesus Cristo, é o Tabernáculo, do Senhor Jesus Cristo, que vai no céu, porque eu ficaria, surpreso, triste, se um visitante, vem na minha igreja, e o meu povo, não tem coragem, de dar um abraço, de dar um aperto de mão, de dar boas-vindas, sendo que o próprio irmão Brana, disse, vocês tem que ter um lugar, onde pendurar o chapéu, dos visitantes, tem que ter um diácono, na porta, pegando, olha, seu chapéu está aqui, seu guarda-chuva está aqui, vou arrumar um lugar, para o senhor aqui, você senta aqui, com a sua senhora, e tal, foi o que o profeta ensinou, nós temos que viver, desse princípio, nós temos que deixar, de ser religioso, nós temos que deixar, de pensar, que o céu é só para nós, não, tem pecador, precisando entrar na igreja, tem pecador, precisando de cura da alma, tem pecador, precisando aceitar Jesus, porque a igreja, que está evangelizando, com a sua atitude, mas se nós viemos, se essas pessoas vêm, e não vê, o que adianta, nós cantarmos bonito, e sermos uma estaca, ali fora irmão, o que adianta, ser inspirado, e pular, e gritar, se ali fora, nós não passamos, de religiosos, não passamos, de imitação, da vida cristã, não, nós temos que ser, por dentro, nós temos que ser, lá na alma, nós temos que, conviver, esse evangelho, como ele é, e foi o que o profeta, ensinou para nós, aí nós estamos, admirando, a sabedoria, de Deus, através de um povo, é quando nós, preocupamos com as pessoas, quando nós, preocupamos no seu bem estar, um dia um irmão, da igreja, estava ali, a igreja estava, lotada, e por causa, de um pastor, que estava chegando, um diácono, pediu para ele, ceder o lugar, mudar de lugar, ele nunca mais, voltou na igreja, nunca mais, ouvi esse irmão, na igreja, você já imaginou, o que é isso? Irmão, você, você tem que viver, para o próximo, vida eterna, é viver para os outros, nós queremos viver, para nós, nós temos que viver, para os outros, nós temos que viver, no intuito, de salvar vidas, o que Deus, está fazendo, a sabedoria, da abertura, da palavra, é para continuar, salvando almas, não matando, não destruindo, mas salvando almas, porque, se aquilo, que nós tínhamos, nos rudimentos, na primeira e segunda etapa, era maravilhoso, imagina, o que está acontecendo, agora então, o que deveria fazer, na nossa vida, então, mas, sabe, não é só a beleza, não é só, a coisa bem ordenada, é realmente, qual é a recepção, que nós vamos ter, porque essa mulher, essa rainha, ela foi ver, e ver Jerusalém, com um grande exército, com camelos, carregado de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, e veio a Salomão, e disse-lhe, tudo quanto tinha, no seu coração, ela não somente, estava procurando, para ela, mas ela estava trazendo, uma multidão, com ela também, nós temos que convidar, as pessoas, as pessoas, nós temos que falar, com o nosso testemunho, e depois, então, as pessoas, perguntar, que Deus você serve, que lugar vocês vão, você ter o prazer, de dizer, olha, eu estou em um lugar, maravilhoso, eu quero te convidar, para assistir um culto, mas quando essa pessoa, vem, vai encontrar, na igreja, esta ordem, essa sabedoria, esta harmonia, e as pessoas, terão o prazer, de dizer, é muito mais, do que você me falou, verdadeiramente, eu nunca vi, nada igual, então, ela trouxe, uma multidão, com ela, já pensou, chegasse ali, o Salomão, pescoço duro, altivo, ignorante, orgulhoso, eu não preciso, de mais nada, sabe que tem gente, desse jeito irmão, eu não preciso, de mais nada, sabe o que é, esse espírito, laudiceia, não preciso, de mais nada, eu tenho tudo, eu estou na igreja, eu estou na mensagem, eu não preciso, de mais nada, precisa sim, é o miserável, pobre, desgraçado, cego e nu, porque o homem, que mais representou, Jesus na terra, William Brana, quando o filho do homem, se manifestou, ele ia de canto a canto, de lugar a lugar, para mostrar, um Jesus, amoroso, salvador, curador, irmão, se vocês pegarem, as orações de irmão Brana, como nós estamos, colecionando as orações de irmão Brana, e mandando, aí para alguns irmãos, vocês vão ver, que toda oração, do profeta, é preocupado, com o pecador, com o doente, com o desesperado, para levar as pessoas, aos pés de Cristo, esse foi o exemplo, que ele trouxe para nós, para que as pessoas, vejam, o que é que está acontecendo, no nosso meio, isso vai atrair, você sabe irmão, que as pessoas, às vezes, ficam na igreja, mesmo sem saber, eu já batizei em mão, ele disse assim, depois falou, eu só batizei, porque eu vi que lá está certo, a igreja é boa, é maravilhosa, mas não tem dia nada, mas o senhor falou, que tinha que batizar em nome de Jesus, eu batizei, agora hoje, eu estou entendendo, mas o que que segurou ele na igreja, primeiro que segurou na igreja, foi vocês, a igreja, o povo, quando ele viu aquilo acontecendo, ele disse, não, meu lugar é aqui, eu não entendo nada, não entendo nada disso, mas eu vou permanecer aqui, e Deus abriu os olhos dele, depois, eu batizei uma irmã, que durante dois anos, ela não entendeu nada de profeta, e não, o profeta dela era Paulo, não, olha, eu amo Paulo, e eu amo Paulo, e o, Deus me amou, eu sou admirado de Paulo, talvez ela está me escutando ali, e eu amo Paulo, e Paulo, e toda vez que eu conversar, não, muito bem, Paulo, graças a Deus, foi um grande apóstolo, um profeta de Deus, dois anos depois, a ficha caiu, sem entender o profeta, mas ela sabia, que aquilo que estava pregando ali, era algo maravilhoso, ela comia comida, e não queria saber, qual era a panela que cozinhou, mas depois de dois anos, ela viu a panela, e falou misericórdia, que coisa maravilhosa, hoje não fala nada, sem citar o profeta de Deus, porque houve alguém, houve alguém que pôde suportar, dar tempo ao tempo, para que o próprio Deus, pudesse fazer a obra, como Deus foi paciente conosco, e se nós pudéssemos ser pacientes, com as pessoas, eu vejo um segredo, às vezes, da moça, do rapaz, na família, coisas que poderiam ser sido resolvidos, para ganhar as pessoas, não consegue passar, uma certa linha, e às vezes o pai, não está na igreja, não é por causa, de não ver, é porque o filho, não aprendeu, como lidar com aquilo, Salamão, e Salamão, lhe declarou, todas as suas palavras, nenhuma coisa, se escondeu ao rei, que não, se lhe declarasse, vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria, de Salamão, e a casa que edificara, agora, irmão, declarou o segredo, fez tudo por ela, mas eu quero que vocês observam, o que que ela foi ver, lá em Jerusalém, ele começou a olhar, a casa que Salamão, tinha edificado, o tabernáculo, a igreja, a forma como Salamão, tinha edificado, e ela começou a olhar, e a comida, da sua mesa, ela começou a olhar, até a comida, o que que era, que era servido ali, ela era, muito esperta, ela queria saber, o que que estava acontecendo ali, eu vou lá, e vou anotar tudo, parágrafo por parágrafo, tudo que falar, eu vou ali, eu vou olhar, eu vou examinar isso, e ela começou a olhar a igreja, e ela começou a olhar a mesa, o que que estava servindo a mesa, o que que é que nós estamos servindo aqui, qual é o menu, qual é o cardápio, que nós estamos servindo aqui, nós não temos outro alimento hoje, o único alimento, que sobrou para nós, foi o último, depois desse, não há outro alimento, mas esse alimento, que está servindo agora, não foi servido, há tempos atrás, porque a igreja, está olhando o menu, que está sendo servido, ela começou a olhar a mesa, o que que é que está servindo, nessa mesa aí agora, glória a Deus, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, como é que vocês diáconos, estão trabalhando na igreja, ela começou a olhar tudo, ó, o diácono, como é que o povo se assenta, como é que se levanta, você sabe que tem pessoa, que não tem nenhum respeito, nem para caminhar na igreja, mas se fosse lá, ela estava olhando, tudo o que estava acontecendo, entendem, o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, como que está tratando os criados, como que está tratando os servos, qual era a conduta deles, como é que, o que que estava acontecendo ali, mostra para nós, que Deus está olhando para nós, a nossa conduta também, com a nossa família, então nós vamos dizer, igual aquela criança, mamãe, peça para o papai, para nós morarmos na igreja, o que é meu filho, o papai é tão bonzinho na igreja, é uma bênção na igreja, mas lá em casa é um terror, não é verdade, então é observar, não somente o que está acontecendo aqui, mas aquela vida, que você está levando lá, a forma como você está apresentando, essa fé, e as pessoas estão ali, observando, então ela começou a olhar, e o assentado de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do senhor, não houve mais espírito nela, ela disse, eu não posso imaginar, como isso pode acontecer, você já imaginou, manter uma igreja hoje, namoro correto, pessoa ser dizimista, mulher não cortar o cabelo, adorar no altar, louvar a Deus, viver uma vida santa, uma vida correta, onde é que você vai encontrar isso hoje? se tiver alguma rainha de sabá por aí, com certeza ela vai vir aqui, porque a fama de vocês, vai chegar lá, é a fama, é a vida, é o testemunho de vocês, que levará ela, é que trará ela, para ver o que está acontecendo aqui, olha que responsabilidade, ela ficou pasmada, com tudo isso, ela nunca tinha ouvido, tal coisa como isso, ou nunca tinha visto, tal coisa como isso, não havia espírito nela, e disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, o que pregaram para mim lá, foi a verdade, das tuas coisas, e da tua sabedoria, foi verdade mesmo, oh que coisa boa, nós carregarmos isso por dentro de nós, as pessoas, admirar a igreja, o trabalho, o pastor, a educação, a forma como trata as famílias, como trata os jovens, como trata os anciãos, como trata as famílias, como trata os mais velhos, a conduta de uma moça, diante de seus pais, de um filho, de um adolescente, e os vizinhos perceberem, esta harmonia, perceberam esse espírito, eles vão querer saber, onde é que vocês aprenderam isso, onde é que vocês têm recebido, esse ensinamento, eu quero conhecer, eu quero ver onde está isso, será que tem algum lugar, tem sim, tem algum lugar, porque aqui tem um, que é maior do que Salomão, então se era daquela condição lá, no dia de Salomão, Jesus disse, não, o maior está aqui agora, então esse aqui agora, é aqui agora, então tem que estar aqui, esse que é maior do que Salomão, onde as pessoas, vão perceber, que tem esse lugar, onde a palavra vale, onde os conselhos, são respeitados, onde o ministério, é respeitado, onde as pessoas, tem temor de falar, anunciar as coisas boas, um dos outros, onde não tem mais mexericos, porque essa terceira etapa, veio para varrer, os cantinhos da casa, das quais, a primeira e a segunda etapa, não conseguiram tirar, a sujeira, não conseguiu tirar, o cisquinho que estava lá, essa terceira etapa, veio com a lupa, muito grande, essa lupa, para que você pudesse olhar, minuciosamente, em cada promessa de Deus, e aquilo que você ainda não tem, você dizer, eu preciso disso, agora eu estou enxergando, que eu preciso disso, é a última passada, é o último instante, que veio para revelar, e mostrar, o que nós estávamos precisando, porque o que muitos tem hoje, salvou, milhares de pessoas, no dia de Wesley, santificação, porque Wesley tinha, santificação, e justificação, agora eles eram bons, ou não eram, e muitos que tem, a doutrina de Wesley, hoje vão perecer, na grande tribulação, porque nós estamos, além de Wesley, além de pentecostais, nós estamos, na pedra de coroa, nós estamos vivendo, no tempo de casamento, esse casamento, de Cristo, não é coletivo, é individual, alguns estão namorando, outros estão noivos, mas tem muitos, que já está casado, com ele, já está assinado, a declaração, não tem como, você se perder mais, estar seguro, diante de Deus, eu espero, que nessa noite, se alguém não tiver, casado com ele, case nesta noite, que é a tua segurança, é a tua segurança, então, ela ficou impactada, com a sua sabedoria, e eu não cria, naquelas palavras, disse a rainha, eu não cria, mas por que que ela veio, ela veio de curiosa, e muitos que estão aqui hoje, vieram e foram curiosos, não, o que ela veio mesmo, não é nada, isso não é assim não, ouviram o rádio, ouviram o convite, vieram, vieram de curiosa, essa rainha também, veio de curiosa, eu não cria, no que eles estavam falando, não tem, não existe um lugar, como esse, não existe uma nação, como essa, curiosa, eu não cria, naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram, eu ouvia, mas agora, eu vejo, não é mensagem de Mombranda, nós ouvimos, 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 não entendia, mas nós ouvimos, mas agora, nós estamos vendo, e depois que você vê, não tem como mais, você não vê, agora você viu mesmo, e não, e os meus olhos ouviram, eis que me não disseram metade, irmão, o que nós estamos vendo hoje, nós não tínhamos visto, nem a metade, durante todos esses anos, não tínhamos visto, porque nós olhámos a mensagem, e a primeira coisa, que nós olhámos na mensagem, sabe o que que era? A data, aí, vou ver aqui, eu quero ver quantos parágrafos tem, 54, não, essa aqui é facinho de ler, essa aqui eu vou ler, porque essa aqui é, é muito longa, essa aqui eu vou deixar para depois, aí você pegava as mais curtinhas, porque o prazer era só ler, para dizer assim, eu li, eu li, eu li, mas o que que você viu nela? Viu nada, mas Deus tirou as escamas dos nossos olhos, a luz, a luz, a luz voltou a brilhar agora, as nuvens se dissiparam, o sol voltou a brilhar, é o novo dia para a igreja, agora não está em trevas mais, ela está no novo dia, agora, ela não vê a hora de pegar a mensagem, começar a estudá-la, ela não está preocupada, com o número de parágrafos, ela quer saber, o que está dentro dela, que diferença irmãos? Como eu estava dizendo, o irmão Ismael, eu disse pastor, eu creio que foi ele que estava me dizendo, nesses 20 anos, acho que eu li 3 mensagens só, acho que o senhor estava me dizendo, em 20 anos, leu 3 mensagens só, por quê? Porque não tem muita importância, mensagem, mas agora irmão, agora, nessa nova etapa agora, cada uma que você pega agora, meu Deus do céu, eu estou lendo algo aqui, que eu nunca tinha visto na minha vida, aquilo era um mistério para você, mas o mistério se abriu, eu estava dizendo para o pastor, se você pregar o batismo agora é diferente, a unicidade é diferente, a santificação é diferente, tudo é diferente agora, amém, ela ficou assim, pasmada, e só não é nem a metade, sobrepujar-se em sabedoria, e bens, a fama que ouvi, aí ela disse, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados somos nós, não somos? Bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria, sim senhor, bendito seja o senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça, aquela que não cria, mas quando ela viu aquela vez, agora não tem como não ver mais, agora ela abençoou o servo, abençoou a Salomão, é o Deus de Salomão, agora abriu completamente a sua vista, que tudo que ela via era Deus, antes não, e deu ao rei, 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas, nunca veio especiaria, em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá, deu ao rei Salomão, agora ela confiou em entregar, os seus dízimos, suas ofertas ali, porque ela via, onde é que estava aplicado o dinheiro, olha o tabernáculo, olha a mesa, olha tudo que está sendo feito, não é para a propaganda política, é para o povo, ela agora entendeu a importância, de dar algo para aquele rei, e nós entendemos isso agora também, também, as naus de Irão, de Ofir, levaram ouro, traziam de Ofir, muitíssima madeira de almulgue, pedras preciosas, e dessa maneira de almulgue, e dessa madeira de almulgue, fez o rei, balaústras para a casa do senhor, e para a casa do rei, como também, arpas e alaúdes para os cantores, nunca veio tal madeira de almulgue, nem se viu até o dia de hoje, e o rei Salomão, deu a rainha de Sabá, tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a largueza do rei Salomão, então voltou, e partiu para a sua terra, ela e os seus servos, irmão, o que que ela foi pregar lá, quando ela voltou lá, aquela incrédula, que não cria, aquela curiosa, quando ela voltou lá, o que que ela falou de Salomão, as pessoas tem que vir no nosso meio, mesmo que elas não fiquem, nunca mais se viu falar dessa mulher, o profeta disse que ela vai levantar no último dia lá, mas ali não se viu falar dela, mas aonde ela foi, ele disse, olha gente, agora eu vi com meus próprios olhos, se vocês quiserem ver um lugar, aonde realmente tem ordem, aonde realmente Deus é magnificado, vai lá onde eu fui, porque agora eu não estou vivendo do que disseram, eu estou vivendo do que eu vi, agora, para finalizar, eu quero lembrar, isso aqui para vocês, deixa eu me ver aqui, ver se eu marquei aqui, marquei, aqui, ela olhou o que, o alimento, primeira coisa, foi a mesa que estava sendo preparada, você viu, primeira coisa que ela olhou ali, tabernáculo, a mesa, o que que era o tipo de alimento, porque o alimento produz a vida, dependendo do que eles estavam comendo, é o que deveria produzir a vida deles, ela olhou a mesa, para mostrar que esse pão, essa palavra, é o que vai fazer a diferença, se ela for mesclada, ela não vai produzir os mesmos efeitos, mas se ela é um alimento genuíno, ela vai produzir esse efeito no povo, é o alimento que faz a diferença, e o profeta disse nessa mensagem, amnésia espiritual, certa vez no sul, eu li uma história daqui, onde eles, quando eles costumavam ter escravos, quem que não era escravo aqui? eu era um, de alguma maneira, todos nós vivíamos na escravidão, era ou não era verdade? era escravo, agora nós somos servos, Paulo, um prisioneiro de Jesus Cristo, João, Pedro, Maria, uma prisioneira do Senhor Jesus Cristo, não escravo, não senhor, alguém pagou o preço por nós, lembra, Mombranda, contando, daquele escravo, que estava para ser vendido, e ele era tão caro, que poucos, ou ninguém conseguia comprar, aquele escravo, porque ele era algo especial, então, o valor dele era muito alto, e passou um caminhante por ali, passou um caminhante por ali, e viu ele leiloando, aquele escravo, e ninguém conseguia dar o valor, que realmente estava estipulado, e aquele homem, olhando aquele quadro, era muito, era muito alto, e parou, e ouviu, olhou para aquele escravo, e levantou a mão, e disse, eu, eu, eu cubra esse lance, e sabe que o diabo estava leiloando nós também? Sim senhor, vê qual é o demônio que ia pegar nós, é o de luxúria, é de inveja, é do adultério, é da moda, da imoralidade, da pintura, era, estava sendo leiloado, nós estávamos nessa condição, para ver quem iria pagar alguma coisa para nós, para cair na mão de outro, de outro senhor, mas esse homem levantou a mão e disse, eu cubro a oferta dele, houve alguém que cobriu a sua oferta, ah, o mundo queria você de toda maneira, mas um caminhante, um caminhante, o caminhante de Emmaus, o caminhante da Galiléia, o caminhante, vendo que você estava, e ninguém podia te libertar, ninguém podia pagar o preço, não foi o William Branagh, não foi o Térgio, não foi o Wesley, não foi Jeremias, não foi Davi, não foi Moisés, mas um dia, um caminhante levantou a mão, e disse, eu pago o preço por ele, eu pago o preço por ela, foi lá, pagou, disse, pode tirar as ataduras da mão dele, e deu as costas, e saiu, e saiu o caminhante, no meio do povo, e aquele escravo ficou desesperado, como, ele me pagou, me comprou, e ele não vai me levar, e correu atrás dele, e disse, olha, eu estou aqui para te servir, o senhor me comprou, e tal, pagou o maior preço, ele disse, não, não te comprei para você ser meu escravo, eu te comprei para você ser livre, essa mensagem veio para me fazer livre, 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 e livre, eu não estou aqui por obrigação, você não deve estar aqui, porque seu pai mandou, porque sua mãe mandou, porque seu tio está aqui, seu marido, sua mulher está aqui, não, você não é escravo, você é livre, você está aqui, porque você entendeu, que alguém pagou o preço, pela sua libertação, livre, espontânea vontade, você podia ir para o mundo agora, você podia ir para uma escola de balé, você podia ir para uma roda de jogadores, você podia ir para uma prostituição, mas você não foi, por quê? Porque esse que pagou o preço, foi para te dar a liberdade, mas você é em gratidão, a esse que pagou o preço, disse, eu vou ser servo dele o resto da minha vida, eu vou servir o meu senhor que me libertou, que liberdade Deus tem dado para nós, que bondade essa de Deus, então, eles pegavam aquelas pessoas, e as vendiam no mercado, assim como vocês venderiam um carro usado, e então havia um comprador, mercador que vinha e pagava esses escravos, e os negociava assim como um carro, ou algo assim, e aqueles escravos estavam distante de sua pátria, eles eram da África, os boys os raptaram, e os trouxeram aqui às ilhas, e então os contrabandeavam para os Estados Unidos, e os vendiam como escravos, da Jamaica e aos arredores, agora descobrimos, que aquelas pessoas eram tristes, tinham sido sequestradas de sua própria terra, você acha que existe alguém alegre no mundo, irmão? Não existe, escravo nunca viverá alegre, eles cobrem essa tristeza, com o que o mundo tem para oferecer, por uma noite, por uma experiência, mas amanhã cedo, volta a mesma tristeza, a mesma amargura, nós todos estávamos assim, quantos que mergulharam na bebida, quantos que passaram pelo mundo, tentando esquecer alguma decepção que passaram, nada lhe curava, até o dia que esse pagou o preço por você, e hoje, você não pode ser infeliz, hoje você não pode ser infeliz, que o sequestrador foi sequestrado, e agora é você que está livre, esse cativeiro que o diabo havia te colocado preso, por 10, 20, 30 anos, Deus agora estourou o cativeiro onde você estava, e resgatou você para fora, então por isso você é alegre, eu não posso ver, irmão, como que uma pessoa pode cantar na igreja, ou ficar na igreja nos cantos, de braço cruzado e com a boca fechada, você não é triste, você tem boca para adorar a Deus, você tem mãos para bater palma, você tem um semblante para ser feliz e sorrir para as pessoas, você tem amor por isso, você sente esse amor na sua alma, o que nós éramos esses tristes, nós estávamos nessa condição, mas hoje eu fui encontrado, hoje eu posso dizer, sou feliz, sim, não tenho bens, não sou um homem rico, não tem muita coisa nessa terra, mas eu tenho uma coisa, e é suficiente para fazer a diferença em tudo o que eu não tenho, eu tenho vida eterna, aleluia, glória a Deus, vida eterna, quando você vê a depressão bater na sua porta, quando você vê a situação difícil, seja financeira, seja familiar, como nós passamos, tanto problema, quando você vê o seu lar nessa condição, lembre-se de uma coisa, eu tenho algo que supera isso, eu tenho vida eterna, aleluia, e quando Jó olhou para o seu corpo dilacerado, e pela chaga apodrecendo em vida, não havia amigos mais, não havia riqueza mais, porque tinha sido levado os seus filhos, sua fazenda, seus bens, ele estava lá pior, não havia nada, não havia uma palavra de um amigo, que pudesse consolar aquele homem, não havia nada que colocasse ele a ser alegre, mas Deus tinha algo para alegrar, lá dentro Deus deu uma visão para aquele profeta, e quando ele viu Jesus levantando dentre os mortos, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, isso é maior, isso é mais poderoso, do que a chaga do meu corpo, é mais poderoso do que meus problemas financeiros, é mais poderoso dos meus problemas familiares, meu Redentor vive, e ele se levantará por mim, se Jó podia viver de uma promessa futura, através de uma visão, o que nós como igreja não deveríamos viver, num Deus vivo e poderoso, que já ressuscitou, e já está caminhando conosco agora, que deveria levantar a igreja no poder de Cristo, se a chaga de Jó, se a riqueza que foi, se a família que Deus tirou, e tudo que passou, foi reparado com uma visão da ressurreição, o que não faria, se nós tivéssemos um entendimento, do que ele levantou dentre os mortos, e agora está aqui o maior que é Salomão, não deveria deixar ninguém depressivo, não deveria deixar ninguém desanimado, não Senhor, porque você tem uma coisa que supera isso, eu tenho vida eterna, Paulo disse, se tabernáculo se desfizer, eu já tenho outro, não vamos mandar fazer outro não, já está pronto o outro, não temos preocupação de mandar fazer não, eu vou vos preparar lugar, amém, na casa, na mansão de meu pai, há muitas moradas, estamos seguros disso, então o que era a tristeza? A tristeza da escravidão, não da liberdade, elas jamais veriam seus maridos, ou suas esposas, seu pai e mãe, seus filhos, eles estavam absolutamente, eles tinham que surrá-los com chicotes, para fazê-los trabalharem, pois eram pessoas tristes, eram pessoas tristes, certo dia um mercador foi, a uma determinada plantação, e ele viu ali, um grupo de escravos trabalhando, e ele entrou e perguntou ao proprietário, ele disse, quantos escravos você tem? disse, um cem, se você teria algum para trocar ou vender? isso aqui é a história verdadeira, irmão, não é uma historinha só, para não é verdade, mas essa história não está aqui, para mostrar que era um negro, que estava sendo vendido, não, é o branco também, é o amarelo também, era eu e você, era eu e você, disse, você tem algum para trocar ou vender? ele disse, sim, ele disse, deixa-me vê-los, ele foi ao campo, e os observou, e ele viu que eles tinham que surrá-los, depois de algum tempo, ele viu um jovem rapaz, no qual eles tinham, eles não tinham que bater, sim, ele tinha seu peito e queixo levantado, não era triste, não era triste, o seu queixo levantado, não tinha que levar chicotadas, então, um mercador disse, eu gostaria de comprar aquele escravo, ele disse, mas ele não está à venda, e disse, aquele escravo é o chefe dos demais? ele disse, não, ele é apenas um escravo, ele disse, bem, talvez você o alimenta diferente? ele disse, não, ele come junto com os demais escravos, ele disse, bem, eu desejei saber isso por um longo tempo, mas certo dia, eu soube que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei de toda a tribo, e embora ele seja um estrangeiro, e longe da sua casa, mesmo assim ele sabe que ele é filho de um rei, e ele se conduz como um filho de um rei, e nós, qual é a nossa pátria? de onde nós viemos? o livro aberto é a nossa identificação, é para mostrar de onde nós viemos, nós temos o nosso registro lá antes da fundação do mundo, isso é o nosso escândalo que é diferente, irmão, porque nós não somos mais pessoas indigentes, nós temos agora uma nacionalidade, descobrimos a nossa raça, eu não sou brasileiro, não, você não é catarinense, coisa nenhuma, você não é brasileiro, coisa nenhuma, você não é esses gaúchos, conversador, coisa nenhuma, você é do céu, você vem de uma outra pátria, por isso você tem que andar com o peito erguido aqui, trabalhando, eu estou trabalhando, estou trabalhando, mas eu estou com o meu ouvido bem atento, porque uma hora a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, e por causa disso, quando a trombeta soa, você deixa a tua ferramenta cair, naquela hora, na frente do seu inimigo, na frente do seu patrão, na frente da sua patroa, na frente do seu inimigo, você deixa cair, não, não, eu sou livre agora, eu sou livre agora, o que nós precisamos agora, é ter os ouvidos abertos, glória a Deus, amém, eu pensei, mas, se um negro que veio da África, e sabia que seu pai era um membro da tribo, e rei sobre a tribo, o que isso deveria fazer um cristão, que é nascido de novo, um homem ou mulher, sendo que nosso pai, é o rei do céu, na glória, nós deveríamos nos conduzir, como homens e mulheres cristãos, nós deveríamos agir como tal, nos vestir como tal, falar como tal, viver como tal, embora sejamos estrangeiros, contudo sabemos, que somos filhos do rei, agora irmão, ele estava comendo a mesma comida, dos demais, não estava? Mas qual era a diferença? Eles estão comendo a mesma mensagem, como os demais, mas por que só um está andando, como filho do rei? Por que só um está andando, com o peito estufado? E os outros estão dizendo, é, ele é orgulhoso, olha, acha que é melhor do que o outro, acha que ele sabe tudo, não, estão comendo a mesma comida, do coxo, que estão andando lá, mas qual é a diferença? A mensagem é a mesma, a diferença é a nossa origem, é a nossa identificação, com o nosso nome no livro, a diferença é que nós descobrimos, quem somos nós, ah, sim senhor, muitos vieram como escravos, comendo a mesma comida, saírem da delunação, saírem do mundo, comendo a mesma comida, mas andando é triste, andando abatido, aí tem que ter piquenique para eles, tem que ter, a igreja tem que dar comida meio dia, festa meio dia, o café da tarde, para poder segurar o povo na igreja, sendo que a própria Bíblia diz que o que segura a águia, é o corpo morto, é a palavra, então muitos estão comendo, só que continua triste, mas o filho do rei, disse não, eu estou comendo a mesma comida, mas eu entendi que eu sou filho do rei, será que esse não é eu e você nesta noite, amém, como que prova isso, não é a mesma mensagem, mas quando você encontra o filho do rei, ele nem fala mal, eu sei a trombeta vai suar a qualquer hora, vocês vão ver eu sair daqui, eu não sou daqui, a conversa dele é diferente, porque ele sabe quem ele é, ele não reclama, estava dizendo para a igreja esse dia, irmão, você reclama de tudo, você reclama do trânsito, você reclama dos médicos, você reclama de tudo, vocês estão no país errado, eles estão certinhos, aqui nada é para funcionar mesmo, nada é para funcionar, terminando com isso aqui agora, estava passando uma, ia cruzar uma avenida preferencial, mas só que essa avenida só vinha de um lado, e eu, em vez de eu parar, eu olhei do lado que não vinha carro, e não vinha carro, quando eu tentei passar, vi um bicicleteiro na contramão, eu parei o carro, ele parou a bicicleta, e me xingou tanto, e xingou tanto, ele na contramão, e me xingando, eu falei, sabe, você está certo mesmo, está certo, você me desculpa, porque está na terra dele, eu que estou na terra, eu não sou estrangeiro, a terra aqui é do contrário, a terra aqui é dos bandidos, você não vê que, que o agente direito, fecha a casa, prende dentro de uma casa, e o bandido está do lado de fora, solto, você vê que o gente, que deveria ter uma arma lá, para se defender do bandido, é o bandido que tem a arma, para matar o justo, que terra é essa, eu não estou na minha pátria, então o que eu vou reclamar, do camarada nervoso, agitado, vou ficar bravo no trânsito, que o cara buzinou, cortou a minha frente, diga, oh glória a Deus, eu estou no país errado, mas eu estou voltando para o meu país, qualquer dia desse, eu estou voltando para a minha terra, estou voltando para o meu lugar, nós entendemos isso, nós entendemos, como é que nós vamos cobrar isso, educação de quem nasceu, filho de Caim, justiça, para quem é filho de Caim, não, eles estão cumprindo o papel deles, e nós também estamos cumprindo o nosso papel, estamos na contramão, estamos na terra errada, mas nós estamos saindo daqui, Deus abençoe vocês, desculpe pelo tempo, um abraço a todos vocês, Deus te abençoe, desculpe pelo tempo, não, está ótimo, desculpe pelo tempo, desculpe pelo tempo, Obrigado.